Lera, maceturie, malarroi Não vem quem não tem, um rap e outro amém Banda de verdade não tem pra ninguém Um homem com palavra, é um homem da verdade É requisito básico pra personalidade Não importa a idade, a cidade ou a nação Respeito é herança da civilização E a taxa é zero, jura é alto Vamos conversar, ressarcimento, pagamento Vamos negociar A taxa é zero, jura é alto Vamos conversar, ressarcimento, pagamento Vamos negociar Aquela dívida de uns anos atrás Está bem viva Você não lembra mais Aquela dívida De uns anos atrás Está bem viva Você não lembra mais Não é só na Santana, Leopoldino ou Patenon A ONU é coisa muito séria Em qualquer região Aquele só pode dormir deve Deve pro Falcão também E ainda por cima de tudo Acha que tá tudo bem Mas a taxa é zero, jura é alto Vamos conversar Ressarcimento, pagamento Vamos negociar A taxa é zero, jura é alto Vamos conversar Ressarcimento, pagamento Vamos negociar A sua justificativa é o ensino escolar Ele não aprendeu a dividir Só quer multiplicar Amigo, chega de conversa Já estou passando mal Resolveremos esse cálculo No distrito policial Pois a taxa é zero, jura é alto Vamos conversar Ressarcimento, pagamento Vamos negociar A taxa é zero, jura é alto Vamos conversar Ressarcimento, pagamento Vamos negociar Aquela dívida De uns anos atrás Está bem viva Bem viva Você não lembra mais Aquela dívida De uns anos atrás Está bem viva Bem viva Você não lembra mais Aquela dívida Aquela dívida De uns anos atrás Está bem viva Você não lembra mais Aquela dívida De uns anos atrás Está bem viva Eu não lembro Você não lembra mais Aquela dívida 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 De uns anos atrás Dívida Dívida Seu safado Você não lembra mais Dívida Dívida De uns anos atrás Dívida 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 Dívida